Falaremos um pouquinho sobre tensão superficial. A tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Essa propriedade é causada pelas forças de coesão entre as moléculas semelhantes, cuja resultante vetorial é diferente na interface. Enquanto as moléculas que estão situadas no interior do líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, as moléculas que estão na superfície do líquido sofrem apenas atrações laterais e internas. Esse desbalanço de forças de atração faz a interface se comportar como uma película elástica. Nesta figura tem-se a distribuição de força nas moléculas de água. Nota-se que há uma diferença entre as forças que atuam nas moléculas próximas às superfícies e naquelas localizadas mais abaixo. O efeito da tensão superficial tem sua origem no desbalanceamento das forças de atração entre as moléculas e produz uma força que atua no plano da superfície. Com a tensão superficial, alguns objetos mais densos que o líquido podem flutuar na superfície dele, como um clipes flutuando sobre a água. Insetos também podem caminhar sobre a água. E a formação de gotas e bolhas também se deve ao fenômeno da tensão superficial. A emissibilidade entre líquidos polares e apolares, como uma separação entre o óleo e a água, também ocorre devido à tensão superficial. A tensão superficial varia com a temperatura e a composição e depende da interação entre as moléculas. No quadro abaixo, alguns valores de tensão superficial de alguns líquidos. Outros fenômenos causados pela tensão superficial podem ser a formação de bolhas de sabão e o efeito da capilaridade, onde um sólido vai sugando de forma lenta o líquido. Como podemos calcular a tensão superficial, então? A letra grega gama é normalmente usada para representar a tensão superficial, que nada mais é do que força por unidade de comprimento, que é equivalente à energia por unidade de área. No sistema internacional, sua grandeza é newton por metro, ou joule por metro quadrado. Já no sistema CGS, é utilizado dina por centímetro e erg por centímetro quadrado. Um dina por centímetro é equivalente a um erg por centímetro quadrado, que, por sua vez, é equivalente a um vezes dez da menos três newton por metro e um vezes dez da menos três joule por metro quadrado. A questão da molhabilidade dos líquidos se explica pela diferença entre as forças de atração moleculares do líquido entre si, que são as forças de coesão, e as forças de atração do líquido pelo sólido em contato com o líquido, que são forças de adesão. A superfície livre de um líquido tende sempre a se contrair, de maneira que sua área seja a menor possível. O ângulo de contato decrescente faz com que a molhabilidade seja crescente. Portanto, quando um líquido não molha, eu tenho um ângulo grande. Quando um líquido molha completamente, o meu ângulo é zero. A tensão superficial também está presente no processo de respiração. A tensão superficial nos pulmões gera uma pressão negativa, que pode sugar mais líquido dos capilares para a cavidade alveolar. Por isso, no interior dos pulmões, existem células especiais que produzem uma mistura conhecida como surfactante pulmonar. Essa substância facilita a absorção de oxigênio pelos pulmões por meio da diminuição da tensão superficial das paredes dos alvéolos. Obrigado. 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 Obrigado.